Certeza que você entrou nesse vídeo apenas para dar uma boa risada, certo? Que tal mudar isso? E, além de dar uma boa risada, você também ganhar um dinheiro com o YouTube sem nem precisar aparecer. Legal, né? Inclusive, é isso que eu faço aqui nesse canal. Ficou interessado? Primeiro link na descrição. Posso contar a história do Henrique Cristo? Conta aí. Posso contar a história do Henrique Cristo? Mais um corte. Aquelas mina parecem as paquitas cracudas. Cara, Henrique Cristo, cara. Foi o seguinte, para conseguir fritar ele, foi um caminho de compostela. Ele veio para São Paulo? Ele ir nos programas de TV é uma coisa. Agora, eu convencei ele a sentar num programa para o YouTube, sendo que é o Henrique Cristo. Ele não sabe o que é o YouTube, era novidade na época e tal. Cara, ele estava morando... Ele era de Curitiba, eu sabia de ideia. Ele era de Curitiba. Mas eu não conhecia ele de Curitiba e tal. Ele tinha ido, acho que no programa da Jimenez ali, eu fiz o primeiro contato com ele. Ele está em Brasília. Em Brasília. Eu tive que ir para Brasília. Eu fui lá, até aí não foi tão difícil para mim, porque a família da minha mulher é de Brasília. Fiquei lá na casa do sogro e tal. Peguei um... Essa foi a parte difícil. Aí eu tinha que... Essa foi a parte forte, fiquei na casa da sogra. Cara, eu amo o meu sogro, minha sogra. Aí tá. Aí fui lá para o Gama, Brasília. Conhece Brasília? Não, não conheço. Ele mora no Gama, que é um lugar um pouco mais tipo cidade, um pouco mais afastado. Você tem que ir no táxi que ele chama. Não é qualquer táxi, é o motorista. O motorista é o único motorista que leva você lá. É o motorista dele. Aí eu tive que ir pegar o taxista dele. Fui lá, levei. Chegou lá. Aí você é obrigado a ouvir a missa toda dele. Cara, essa foi aí. Aí eu sentei, eu sozinho. Mas ele manda, meu pai! Ele manda. Você não sabe a missa do Henrique Cristo, cara. Abre uma cortina, ele tá assim. Aí eu, a plateia era eu e o motorista. Meu Deus do céu. Cara, calma aí, calma aí. Abre a cortina e... E você vendo ali, cara. E ele fez a missa. Ele faz toda uma introdução ritual. E todas as enriquetes... Enrizzet. Enrizzet ali. Mas ele não chama de Enrizzet. Não, é as discípulas. A gente que chama. As discípulas de um lado. E tem um carinha também. Tem um carinha que é da parte da equipe também. Que também é vestido igual a elas. Entendi. Elas aqui, o cara aqui... Tanto que eles estão na fritada junto, né? E eu olhava pro taxista e falei, é isso, é isso. É sempre assim. Caramba. O taxista, tipo, porra, você tá reclamando? Eu já vi esses 50 anos. De boa, cara. E aí, porra, aquela... Caralho, cara. Porra, tipo, veio a pista. Aí eu fui falar com ele. Aí eu bati um papo com ele, cara. Sabe, ali... Daí era meio que um escritório dele, assim. Ele sabia que tu ia ficar aí. Aí eu entendi, assim. Eu falei, cara, o Henrique Cristo é um cara inteligente, cara. Ele falava assim, porra. Ele falou sobre Opus Dei pra mim. Falou sobre várias coisas. Um cara estudado da religião. Mas eu só queria que ele... Porra, assina aí. O Henrique era chato. Tinha que ter contrato. Aí ele assinou, cara. Contrato da fritada pra não furar. Porque era uma puta produção. Eu não ia morrer com uma grana pra não conseguir efetuar, né? Você vai acreditar no Henrique Cristo? Foda. Tem gente que acredita. Tem discípulos. Que filha da puta. Ele foi o... Porra, que ele não é Jesus. Eu acho que ele não é, cara. Se ele for, nós estamos muito fodidos também. Mas tudo bem. Jesus anda de CG. O Curitiba produz antifigura. Irre Cristo. Olha o Man. Puta que pariu, cara. Só maluco. Karol Conká. Só doido, né, cara? Ele foi o mais difícil de convencer pra fazer a fitação? Não, não. Foi o mais difícil de convencer. Mais trabalhoso, né? O mais difícil de convencer foi a Geise Arruda. Já chego na Geise. Aí tá. Aí, cara... Agora que eu quero contar a história. Quando eu trago ele com a equipe... Olha só, cara. Eu tinha que pagar passagem pra toda a equipe. Todas as vezes. Aérea. Aérea pra toda a equipe do Henrique. Eles em Henrique 7. Primeiro tu foi só assinar o contrato. Só assinar o contrato e pegar o ok. Entendi. Peguei e voltei o ok. Henrique, temos o Henrique Cristo. O Henrique era o cara que era o meu empresário na época. E agenciava e tal. Aí, cara, o que aconteceu? Porra, tipo... Aí ele tinha umas exigências, cara. Mas eram umas exigências meio fora da curva, assim. Por exemplo, eles tinham que ficar hospedados no último andar do hotel. Porque é pra ficar mais perto do céu. Ah, cara. Não dá pra ver. Parece piada, mas não é verdade. Caralho. Então, porra, eu tive que achar um hotel que tinha essa disponibilidade. Tinha que ter três, quatro quartos em cima no último. Aí tá. Aí a mulher dele, a Inrisete mais descolada, lá dele, que agora esqueci o nome dela. Olha lá, uma que canta, lá. Ela é bem legal. Gente boa demais. Ela falou... O Henrique já falou que ele não vai decorar texto e não vai responder as respostas. Vocês vão fritar ele. E uma de nós... Até porque Jesus perdoa, né? É. É eu que vou fazer as respostas. Você aporta a voz dele na resposta. Então, a gente escreveu as respostas pra ele. Né? Porque é um show, né, cara? Não tô dizendo que todos os fritados... Tem fritado que escreveu piada pra caramba também. Inclusive, Geise Arruda tá de parabéns. Veio com umas piadas que não estavam no roteiro e mandou bem pra caralho. Do Alê Oliveira também foi muito bom. Do Alê? O Alê botou nós no bolso. De Gui e o Coruja, fodeu nós. Então tá, vamos lá. É, caralho, cara. Aí eu falei assim, cara, essa menina não é atriz. Ela, porra, ela é cantora lá, tá? Mas não é atriz, né, cara? E ela segue o Henrique Cristo. Grande detalhe disso tudo. Ela acredita nesse maluco. Aí eu mandei uma mensagem pra ela. Eu fui lá no hotel e falei assim... Esqueci o nome dela, me deu branco agora, cara. Depois, porra, vocês me corrijam aqui. Desculpa, me perdoa. Aí tá, eu falei pra ela, vamos passar o texto pra você na hora fazer bem lá e tal. Aí combinei com ela. Caralho, o Henrique Cristo tem um ciúme das mulheres, cara. É mesmo? Eu não sabia disso. Eu só queria passar o texto mesmo. Acho que ele achou que eu queria pegar a menina, não sei. Caralho. E ele, porra, cara, me ligou. Ai, que eu vou voltar, eu não vou mais fazer essa parada. Você não tem nada que falar com ela. E, porra, me deu um puta esporro, cara. Eu falei, não, não, tudo bem, cara. Eu só vou mandar o texto, ela lê lá e tal, na hora. Não desista, pelo amor de Deus. Eu achei que ele, porra, ele tava quase... Vamos voltar, não vamos mais fazer essa porra aqui. Isso não tem nada. Ninguém fala, você só fala comigo. Eu só que falo com elas. Ninguém fala com elas. Caralho, eu falei, caralho, mano. Caralho. Eu não podia ter contato com a equipe dele sem ele intermediar. E aí eu, pô, pedi mil desculpas pra ele. Depois ela foi lá e mandou bem e tal, no dia. Será que alguém já conversou com o Henrique Cristo, levando ele à série? E ele conversa normal, assim, Diogo? Ele é dentro do personagem na conversa? Não, ele é dentro do personagem, mas ele é um cara inteligente, cara. Ele é inteligente. O personagem é foda. Cara, se o Henrique Cristo é um lunático ou que ele inventou um negócio, ele mora numa puta mansão no Gama, cara. Não era uma casinha, tinha piscina. É uma casona, é uma mansão. Eu curto de lá. Alguém financia essa doideira, cara. Quem financia? Ele tem fiéis. Ele tem fiéis. Óbvio que ele tem fiéis. Óbvio. Cara, que pira, mané. Tem várias igrejas, tem várias religiões, tem várias facções, vários segmentos religiosos e a gente respeita vários e religião se discute, isso não chega a lugar nenhum, né, cara? Vai discutir religião. Não, mas o Henrique Cristo é meio... Porque assim, toda vez que eu vejo o Henrique Cristo, por exemplo, tem o Fritada, tem o Super Pop, é sempre gastando ele. Eu nunca vi alguém trocar uma ideia mesmo com o Henrique Cristo. Mas eu acho que ele converte isso a favor dele. Você pode ver, ele tá em Ratinho, ele tá lá, ele tá sempre andando as coisas, mas... Faz tempo que eu não vejo ele por aí. Mas ele existe. É, ultimamente pode ser que ele esteja menos... Elas tão toda hora lançando clipe no YouTube, as meninas lá. Ah, tem isso? Eu não sabia. O último que eu vi, ele chega com a porra de uma motoneta. Tão jogando os nook. Cara, Henrique Cristo é a figura, velho. Puta que barulho. Só que eu posso te falar, eu posso te falar, eu gosto dele, cara. Eu acho ele maneiro, Henrique Cristo. Quando tu vai rezar de noite lá, tu reza pra Henrique Cristo. Porra. É, porra, tem que valorizar aí a cultura local, porra. Tu não é curitibano, caralho?